Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Jaime Trindade e é um prazer tê-los aqui. E hoje você irá aprender como pintar um olho azul. Então vamos começar nosso exercício fazendo a mistura da cor da pele. Para isso vamos misturar amarelo ocre, laranja e branco de titânio. A quantidade de tinta varia conforme o tom da pele. Você pode acrescentar mais laranja, se for uma pele mais rosada, ou mais amarelo ocre, para uma pele mais queimada. Agora, para a parte mais escura da pele, vamos usar a mistura de laranja, terra de cena natural e violeta. Bom, e com nossa cor da pele feita, vamos começar a desenhar o formato do olho. Lembrando que, para desenhar a íris, nós podemos usar qualquer objeto redondo que sirva de apoio para que possamos contorná-lo e assim fazer o formato perfeito da íris. Bom, agora vamos aplicar a cor da pele no entorno do olho, na pálpebra superior, na pálpebra inferior, na parte de baixo, repare que eu usei uma cor mais fria. Eu peguei aquela nossa mistura de pele, acrescentei um pouco de branco e um pouco de azul hortense. E agora com uma trincha, vamos suavizando essa mistura. E agora com a nossa mistura escura, vamos fazer o suco que tem ali em cima da pálpebra. Acrescentando branco a nossa mistura de pele, vamos clarear um pouco a parte superior esquerda e a parte inferior direita. E não se esqueça de anotar as cores que nós estamos usando no decorrer do vídeo. Acrescentando um pouco de marrom Van Dijk à mistura escura da pele, voltamos a reforçar ali a parte superior da pálpebra. Agora com a mistura de azul hortense, branco e um pouco de marrom Van Dijk, vamos pintar a parte branca do olho, que se chama esclerótica. Vamos contornar a esclerótica com uma mistura um pouco mais escura e depois disso suavizar o encontro das duas cores. Com a mistura escura, volto a contornar alguns detalhes do olho. E agora com o branco puro, dou um pouco mais de volume à esclerótica, aplicando naquela parte branca. Veja só como é que fica. Ok, vamos começar a pintar a nossa íris com um tom azulado. Para isso utilizo azul hortense misturado com um pouco de violeta. E para as partes mais escuras, eu utilizo a mistura de violeta e marrom Van Dijk e faço o contorno da íris. Dê uma olhada. E agora faço a mistura das duas cores, da clara e da escura, com pinceladas em zigue-zague. Agora com o pincel fino e azul tramar, faço algumas pinceladas dos veios que tem dentro da íris. Sempre acompanhando o movimento circular da pupila. Agora com as hortensias puro, eu vou preenchendo aqueles espaços que ficou entre os veios. Agora pintamos a pupila com a mistura de marrom Van Dijk e violeta. Damos algum detalhe com a tinta branca na parte de baixo do olho e da pele. Com a mistura escura, detalhe um pouco mais o canto do olho. E agora com o pincel fino e branco puro, vamos dar alguns detalhes de iluminação que o olho tem. Dando aquela sensação de umidade. Com o vermelho francês e o mesmo pincel fino, pintamos algumas veias. E agora com o pincel chato e branco puro, vamos fazer o brilho que o olho tem. Na verdade, essa é a parte crucial da nossa pintura. É aí que a gente vai dar o efeito de umidade que o olho tem e de vivacidade. E com o pincel fino, vamos puxar um pouco a cor escura para dentro desse brilho, dando a impressão que é o reflexo dos cílios. E com nossa mistura escura, vamos começar a pintar os cílios. Primeiro da parte de cima. Tente ser o mais natural possível, senão nossa pintura fica falsa. Para pintar os cílios da parte de baixo, vamos utilizar nossa mistura um pouco mais clara e um pouco mais diluída no médio secante. Bem, agora para incrementar um pouco mais nosso exercício, vamos tentar fazer uma lágrima aqui escorrendo do olho. Contorno o formato de uma lágrima com uma mistura escura e um pincel chanfrado pequeno. Reparo que assim que faço o contorno, eu vou esfumaçando a mistura. Faço um detalhe no meio da lágrima com uma cor de pele um pouco mais forte. E com o branco um pouco sujo, com o azul hortência, faço a parte mais clara da lágrima. Faço um detalhe branco embaixo da lágrima para dar um efeito de reflexo. E agora com o branco puro, dou os detalhes finais, dando um pouco mais de luz, mais de brilho a lágrima. E aí está nosso olho azul pronto. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, que assim que possível, eu estarei respondendo. Não esqueça de favoritar esse vídeo e dar um joinha. Até a próxima videoaula. Tchau. Tchau. Tchau.